O meu amor tem um jeito manso que é só seu E que me deixa louca Quando me beija a boca, minha pele toda fica arrepiada E me beija com calma e fundo até minha alma se sentir beijada Aí o meu amor tem um jeito manso que é só seu Que rouba os meus sentidos, viola os meus ouvidos Contando os segredos lindos e indecentes Depois brinca comigo, ri do meu corpo e me crava os dentes Ai, eu sou sua menina, viu? Ele é o meu rapaz Meu corpo é deste olhar do bem que ele faz Meu amor tem um jeito manso que é só seu De me deixar maluca Quando me roça a nuca e quase me machuca Com a barba mal feita E de pousar as coxas entre as minhas coxas Quando ele se deita Ai, o meu amor tem um jeito manso que é só seu De me fazer rodeios De me beijar os seios Me beijar o ventre Me deixar em brasa Desfruta do meu corpo Desfruta do meu corpo Como se o meu corpo fosse a sua casa Ai, eu sou sua menina, viu? Ele é o meu rapaz Meu corpo é deste olhar do bem que ele faz Alguém? A disse para o bem que ele faz Legenda Adriana Zanotto